Olá, os modelos Singer Facilita Pro 2968 e 2918 possuem os mesmos tipos de pontos e funções. O modelo Singer 2968 tem sua base plana, já projetada para ser colocado em um gabinete de madeira. Já o modelo 2918, isso não é possível. Então, para quem pretende utilizar um gabinete tradicional de madeira, como este daqui, somente o modelo 2968 vai ter essa possibilidade. Então, é importante, no momento que for adquirir o seu maquinário, lembrar desse detalhe. O modelo 2918 tem a opção de retirar a gaveta de acessórios para fazer costuras circulares. Já o modelo base plana não tem esse recurso, mas pode ser instalado no gabinete. Então, no momento que for adquirir um desses dois modelos, é importante observar esse detalhe, caso venha a querer utilizar um gabinete futuramente. Para guardar o maquinário no gabinete, levante a máquina desta forma. Esta parte aqui do gabinete levanta totalmente para cima. Agora é só guardar o maquinário desta forma aqui. Ele vai entrar nesta parte aqui do gabinete. E esta tampa aqui, fechada. Ficando o maquinário totalmente guardado. Um móvel tradicional, que já é utilizado há muitos anos nos modelos Singer e Eugene também. Caso tenha alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, dê sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.